Um herbário é uma coleção de plantas secas. Vem descobrir como podes secar e preservar plantas e construir o teu próprio herbário. Para isso, vais precisar de Livros ou prensa de madeira para herbário, disponível na loja do CCV ALG quando voltarmos a abrir. Jornais ou revistas Vários exemplares de plantas Lápis e papel Como deves fazer? Recolhe vários exemplares de plantas diferentes. Para isso, explora a tua casa ou o teu jardim. Para cada planta, crie uma etiqueta com nome da planta, local, data, condições do local, por exemplo, se é um local seco, se apanha muito sol ou se está à sombra. Limpa quaisquer sujidades dos exemplares. Para preparar a estrutura de secagem das plantas, começa por colocar livros ou uma das placas de madeira da prensa numa superfície plana, uma mesa, por exemplo, e coloca várias folhas de jornal. Seguida, coloque um exemplar da planta e a respectiva etiqueta. Cobre com mais folhas de jornal. Agora, basta repetires até terminares todas as plantas. Coloque as folhas de jornal e a planta. Folhas de jornal e a planta. Por fim, coloque mais livros por cima ou outra placa de madeira e aperte com porcas de orelhas, de forma a que as plantas fiquem comprimidas entre as folhas de jornal. A secagem das plantas poderá demorar algum tempo e, por isso, será necessário trocar os jornais frequentemente, pois são eles que retiram a umidade das plantas. Depois das plantas estarem secas, retira-as com cuidado e podes assim fazer o teu herbário. Para isso, vais precisar de um caderno e ir colocando as plantas e não te esqueças de colocar toda a informação que tinhas nas etiquetas. Por fim, decora o teu herbário a teu gosto. Depois, partilha o teu herbário com o Centro de Ciência Viva do Algarve com as hashtags Pequenos Cientistas em Casa e Pequenos Cientistas de CCVALG. Diverte-te!